Eu vi que você está procurando pela internet um Renault Fluence, será que é esse daqui? Esse daqui é um Renault Fluence 2.0 automático, um carro completo de 2015 e 2016, baixa quilometragem, viu? Preço à vista, R$ 65.990. E aí, gostou? Você viu quantos carros? Mas tem mais o nosso estoque. É o showroom recém-inaugurado de semi-novos, revisados e com garantia aqui no grupo Destaque, da Destaque Nissan e Mogi das Cruzes. Apareça!